Muito boa tarde, fala António de Azevedo Cabral, sou responsável, diretor-geral e responsável técnico da PowerUp, a PowerUp é uma empresa que TIS, Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica, está sediada no Madam Park e desenha, implementa soluções de sistemas de informação, plataformas de hardware e também aplicacionais e também desenha soluções de Smart IoT, de Internet das Coisas. Eu sou administrador de sistemas por formação e neste caso vou falar na qualidade de Sénior, arquiteto Sénior, de soluções também de Cloud. Tive ligado a alguns projetos e estou ligado a alguns projetos a alguma dimensão de soluções de Cloud, de integração e implementação de soluções de Cloud e também, porque está inerente também esta tecnologia, de virtualização de aplicações, tecnologias de virtualização. O desafio que me colocaram aqui, portanto, no Madam Park foi falar um bocadinho sobre os paradigmas da Cloud, algumas das coisas que nós vamos falar, digamos, são questões que estão inerentes, digamos, a tudo o que diz respeito às preocupações e aos desafios de, digamos, das soluções em Cloud. Quais são as vantagens que poderei indicar, as principais vantagens em usar serviços em Cloud, computação em nuvem? Antes de mais, pelo próprio paradigma em si das soluções em Cloud, portanto, questões que estão diretamente relacionadas com a chamada consumerização da IT e esta consumerização da IT trouxe uma camada de abstração, digamos, da IT e permite que muitos dos sistemas de informação sejam colocados disponíveis através de portais, de portais, de serviços, disponíveis basicamente em termos públicos na internet e não só, mas sobretudo na internet, que podem ser subscritos de maneira simples e, digamos, a eficiência, a escalabilidade, digamos, a simplicidade com que estes serviços de IT podem ser subscritos, aliado, digamos, ao principal paradigma que é o Pay-as-you-go ou o Pay-as-you-go, ou seja, pagar só o que se consome em termos desses mesmos serviços de IT e a principal vantagem dos serviços em Cloud. Porque vai tirar, ah, logo à partida, vai tirar logo uma camada, digamos, de custos que estavam inerentes, digamos, à implementação de soluções aplicacionais. Essas soluções aplicacionais dentro de casa tinham um determinado tipo de custos, porque é necessário montar toda uma plataforma de hardware, toda uma plataforma aplicacional, toda uma plataforma de suporte que, digamos, com o advento da Cloud e dos paradigmas da disposição destes serviços na Cloud, em portais próprios para o efeito, vem tirar. E aumenta, digamos, a eficiência e a disponibilidade desses mesmos serviços da IT, diminuindo custos. Portanto, as empresas focam-se mais no seu, podem-se focar mais naquilo que é o seu, digamos, o seu core business, deixando de lado as preocupações com as coisas de IT ou, eventualmente, até com a necessidade, que era mais ou menos óbvia, de ter que ter pessoas ou departamentos de IT para ligar e, portanto, para tratar tudo o que era a sua plataforma de sistemas de informação. O advento da Cloud e a consumidização de serviços na Cloud vem simplificar todo este paradigma e reduzir custos e necessidades, a outra hora, quase mandatórias e, nos dias de hoje, não. Obviamente, nos dias de hoje, a subscrição de serviços de Cloud traz sempre em frente certificados, certificação digital, acessos encriptados. são palavras de quem subscreve serviços de Cloud, IT, deve ter sempre essa preocupação inerente. E nós, como empresa de consultoria e integração de serviços na Cloud, dizemos aos nossos clientes, portanto, nós somos providers, portanto, somos integradores, também somos consumidores, integradores, mas, sobretudo, agora estamos a falar na qualidade de integradores, são preocupações que nós tentamos sempre ultrapassar. O foco na segurança e saber até quanto é que a segurança na Cloud é importante ou não, ou é uma preocupação ou não, é muito importante. Portanto, digamos que, à medida que o advento da consumidização da IT aumenta, aumenta também muito mais a permência de garantir a segurança da informação na Cloud. Por si só, é uma nova indústria, pronto, é uma nova indústria, mas que tem que andar a par com o desenvolvimento das soluções na Cloud. A vantagem é óbvia, não é? Portanto, se os sistemas seguros, a informação que nós colocamos na Cloud, os nossos dados, as nossas operações, todos os nossos frameworks, colocamos na Cloud, os dados temos que ter a certeza de onde é que eles estão e que esses dados são usados apenas e só para quem nos permite, para as entidades que as permitem. Portanto, se é só para uma entidade privada e se nós achamos que esses dados é só para nós, é só para nós. Se são disponibilizados por outras entidades, tem que ser com a nossa permissão. portanto, essa garantia de que esses dados são e só usados para dentro de casa é uma vantagem. Portanto, é uma vantagem de tudo o que respeita à segurança na Cloud. Garantir a unicidade desses mesmos dados. Não falaria em problemas, eu não gosto de falar em problemas, gosto de falar em desafios e obstáculos que são precisos ultrapassar. E um deles também tem a ver com a complexidade dos algoritmos em termos de segurança que é necessário a implementar nos dias de hoje, dada a profusão, digamos, de dispositivos que são os interfaces com esses serviços da Cloud. Os normais, que já cada vez vão sendo menos, os normais nas nossas vidas há uns 7 ou 8 anos, os nossos portais de acesso a esses serviços seriam sempre os nossos desktops, os nossos laptops, enfim, os nossos PCs de secretária, os nossos laptops de secretária. Eram as únicas portas de entrada para esse serviço. Hoje não. Hoje, desde o advento, digamos, da disseminação dos meios móveis, nomeadamente a partir de 2008, 2009, passou o paradigma para o outro layer, digamos, dos tablets e dos smartphones. Portanto, aumentou a exposição. Aliás, hoje, vende-se mais e, aliás, estão mais ligados à internet e faz parte mais do uso normal das organizações e da vida das instituições e das pessoas, os dispositivos móveis, propriamente, os chamados fixos, ou os postos tradicionais de trabalho. E daí, digamos, o controle, a gestão e a segurança vieram trazer, digamos, a criação e a necessidade de implementar políticas de, por exemplo, as políticas de bring your own device, políticas de boas práticas e de gestão de utilização desses meios móveis e, o que acontece também, regras apertadas de segurança. Como eu disse, a cloud é um paradigma. Portanto, são um conjunto de paradigmas, porque algumas das tecnologias já existiam, não abordadas da forma como são abordadas e classificadas como um serviço em cloud. Nem todo serviço é em cloud. Fala-se muito de cloud, mas nem tudo é considerado cloud. Portanto, para ser um serviço em cloud, uma das coisas que está inerente é a camada de abstração do serviço em cloud. Portanto, é transparente para quem subscreve um serviço em cloud, um simples portal, às vezes há alguns serviços que nós subscrevemos no dia-a-dia, em que só é um portal, uma página e por trás está toda uma panóplia de serviços em cloud que não são visíveis para o utilizador, nem para quem subscreve os data centers, os técnicos que dão suporte aos data centers, as camadas de hardware, as camadas de segurança e networking, as camadas aplicacionais, todo um exército de técnicos de IT que estão por trás de quem fornece estes serviços. Quem subscreve limita-se a pagar, portanto, subscrever o serviço e a pagar para estes serviços. Sabe que, do outro lado, tem que estar uma solução que, por ser cloud, por ter esta camada de abstração por trás, é escalável. Ou seja, se eu necessitar em qualquer momento de subscrever mais serviço, mais capacidade, se eu necessitar mais capacidade, do outro lado, do provider desse serviço, está uma máquina que me perseguita sem eu, sem, digamos, as empresas, as instituições de pessoas saberem dar essa escalabilidade. Portanto, há um exército por trás que faz este serviço parecerem simples. Quem os consome só tem que se preocupar em pagar o que usa, exigir, digamos, por serviço que paga e saber que, do outro lado, tem toda uma infraestrutura de disponibilidade que lhe permite que este mesmo serviço subscreva, tenha tempos de serviço e de uptime sempre na ordem dos 99,99, qualquer coisa. É sempre assim. É isso uma das principais características, digamos, de serviços de IT, de consumização da IT na cloud. Portanto, digamos que as empresas passam de um paradigma normal de quem queria ter uma solução de sistemas de informação, seja eles um simples, por exemplo, só que é de faturação ou no ERP, em que, para ter uma solução dessas dentro de casa, iam se preocupar em comprar equipamentos para o efeito e licenciamento para o efeito em termos aplicacionais, cuidar de contratos de suporte, pessoas que tinha que contratar ou empresas para cuidar desse todo equipamento. Pois bem, com o advento dos serviços da IT na cloud, embora haja serviços híbridos, já falaremos sobre isso, porque isto nada se faz, digamos, on-shot, de uma só virada, digamos, que há serviços sempre para parte de transição, mas essa camada de, digamos, de abstração fez com que todo esse tipo de investimento, característico de um investimento tipo CAPEX, em capital, expenses, passam para Operation Expenses. Portanto, apenas isso só o que está em cima da mesa, é pagar e exigir por um serviço. Digamos que isto veio trazer quase, eu não diria que os serviços são uma commodity, no caso da IT, de serviço básico, não, ainda não são, mas trouxe aquilo que se chama consumidização dos serviços da IT, como ainda foco bastante nesse tipo de palavra, porque é isso que estamos a falar. Digar as empresas ao seu core business e subscrevem os serviços que necessitam para o seu core business e para o tratamento e informação do seu core business. Outros, as empresas e os providers desses serviços, é que se devem preocupar com a disposição desse mesmo serviço e com a infraestrutura para tal. É inegável, portanto, este caminho e este tipo de consumidação de serviços em cloud. Hoje, todos nós, todos nós, há empresas, instituições ou pessoas, temos de uma forma ou de outra subscritos de serviços desta forma. Uns pagamos e outros não. As redes sociais, por exemplo, muitas delas não os pagamos, mas é um serviço de cloud. O paradigma é cloud, as empresas pagam, as pessoas ainda não. Portanto, todos nós hoje temos esse paradigma e essa necessidade. Mas para isso, quando subscreve algum desses serviços, e estamos a falar nesse caso em termos de empresas, há alguns cuidados que é preciso ter. E aí a Power Up, como consultor e advisor, às vezes ajuda os nossos clientes a escolher as soluções de cloud, que o primeiro ponto dessa escolha é escolher exatamente a solução de cloud ou serviço que pretende para o negócio. Essa é a primeira coisa. Não é, às vezes, uma escolha fácil. Porque para ter essa escolha, é preciso saber interligar os serviços que vão ser subcontratados ou subscritos, passa a expressão, e fazer interligação e integração com o que existe já dentro de casa. Ou, o que está dentro de casa, das plataformas e centros de casa, a melhor forma de passar essa informação, esses dados, para a cloud. Portanto, há sempre uma fase de transição em que os serviços de consultoria especializada são necessários, de facto. E ajudam também nos contratos a ler as tais letras pequeninas, que é quais as condições em termos contratuais que permitem a entrada ou subscrição de um serviço. Estamos a falar de informação. Onde é que essa informação fica? Como é que ela é tratada durante o contrato? E, no fim dos términos do contrato, como é que essa informação retorna os dados e essa informação, porque, digamos, os donos dessa informação são quem o subscreve, esses serviços, as empresas, as pessoas, esses dados são delas, e por vezes é preciso ter noção e ficar escrito em termos contratuais, de onde é que essa informação fica, como é que essa informação é tratada e como é que essa informação tem retorno, no caso de um cancelamento ou termos de serviço. Bom, a cloud e os paradigmas da consumização da IT na cloud é incontornável, portanto, isso não é. Nesses, eu diria que não se consegue discutir o incuestionável, neste momento. Há todo mundo que se está a construir à volta do paradigma das coisas de consumização da IT, indicar o que é que é da IT às empresas que prestam esses serviços e, digamos, as pessoas, instituições ou empresas consomem a parte final, digamos, desse serviço. Portanto, essa divisão vai existir sempre e essa consumização, sim, cada vez é mais abrangente. A segurança, pois, a segurança, até porque, como eu foquei e disse anteriormente, os dispositivos que vão ter ligação a esse serviço na cloud serão tão diversos que poderão chegar, a passar expressão, até à nossa torradeira, ou à televisão, ou a todos os dispositivos das empresas inteligentes, no nosso dia-a-dia, nos carros, nos automóveis, digamos, e como são tantos dispositivos ligados, digamos, ao mesmo ponto de acesso, o problema, digamos, o desafio da segurança vai ficar sempre inerente e os algoritmos de segurança serão cada vez mais complexos. Bom, eu diria que será sempre uma preocupação crescente. É uma própria indústria. A indústria de segurança na cloud é uma indústria que está inerente à própria indústria da cloud, inclusive há muitos, digamos, players que já conseguirão como filão à parte e tratam-no como isso. Mas, eu diria que como desafio, os desafios são para serem enfrentados e ultrapassados, mas que nunca serão, por si só, um obstáculo à não adoção de serviços e consumiração de serviços na cloud e da IT na cloud. Muito boa tarde. Espero ter contribuído para algum esclarecimento desses paradigmas de dias de hoje, os tais paradigmas incontornáveis. Boa tarde.